Eu imagino o desespero, as manhas, as sei lá o que que eles estão, o que o Pacheco tá fazendo, né? As articulação, as tramóias pra tentar adiar a CPMI e como que tá a cabeça deles nesse momento, né? Porque o sono e a fome deve tá passando, deve que não está chegando aí o sono, a fome, porque como que consegue dormir desse jeito, né, gente? É, a menina estourou uma bombinha aqui, gente, né? Mas é isso aí. É, já até perdi. Vamos esperar, né, pessoal? Vamos esperar, vamos acreditar no que o Marco Duval tá falando. Só o documento que ele tem já é o suficiente para derrubar, para a queda do governo. Vamos ver se isso tudo é falácia ou se realmente vai acontecer. Pode até não ser falácia, né? Do jeito que as coisas estão indo, pode ser que a prova vire, não prova, vire, sei lá, algum objeto de acusação contrária, né? Do jeito que o Brasil tá caminhando, a gente pode caminhar pra esses rumos aí, né? Só vamos torcer para que quem deve agir pela justiça, haja realmente pela justiça. Ou então que alguém que deveria prender quem não está agindo pela justiça, que vá lá também e prende, né? Porque é crime de prevaricação. Se alguém prevaricar, esse alguém tem que ser preso também. Então, vamos lá também.